Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Enquanto meu coração disposto a criar por Ti Todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero Te falar O Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder amém, amém Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o reino e o poder amém, amém Teu é o reino e o poder amém, amém Teu é o reino e o poder amém Teu é o reino e o poder amém, amém Teu é o reino e a glória pra sempre Só Tu é o reino e o poder amém Eu não vou ter como eu, eu não vou ter como eu Né, não vai, só te volar Sando, só te verão, só te solou Eu não vou ter como eu, eu não vou ter como eu Não há, não há, não há, não há, não há, não há, não há. Não há, não há, não há. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar. E Teu é o reino e a glória Pensei em mim Teu é o domínio e o poder Amém, amém Teu é o reino e a glória Pensei em mim Teu é o domínio e o poder Amém, amém